Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Cerca de 1.500 servidores efetivos da Prefeitura de Januária, incluindo aposentados e pensionistas, estão sendo chamados para a realização de um recadastramento. A proposta é atualizar os dados através de um sistema computadorizado. Basicamente, a Prefeitura está fazendo isso por meio da Secretaria de Administração, com o fim de informatizar todas as informações dos trabalhadores ativos, servidores públicos ativos, pensionistas e aposentados da Prefeitura Municipal. Todos os servidores no sentido de informatizar suas informações para que a Prefeitura tenha acesso a esses dados de forma mais fácil e ágil no que diz respeito à aposentadoria, à questão da pensão, à questão dos direitos e outras informações mais. Iniciou no dia 17, agora desse mês, e a previsão de término é de 15 de setembro. Esse prazo é estipulado no sistema, então a gente tem que tentar cumprir esse prazo, tendo em vista que o sistema está aberto nesse período. A pessoa que não tem filho, basicamente, são os documentos básicos, identidade, CPF, certidão de nascimento, com problema de residência, enfim. O pensionista e o aposentado já precisam de mais informações, como, por exemplo, a certidão de falecimento, de óbito da pessoa e outras informações mais. Então, varia de cada servidor. Então, infelizmente, a gente já fez aproximadamente 60 cadastros até agora em duas semanas. Número muito baixo e a preocupação é que, chegar no prazo final, os servidores começarem a enviar, a gente não dá conta, porque a gente tem seis pessoas atendendo. É um número até bom, mas a média é de 20 minutos para o cadastro, 20 a 25 minutos. Então, para proporcionar o bem-estar do servidor, a gente está pedindo que venha com antecedência para que a gente possa ofertar um atendimento de qualidade. Se informatizar, uma vez que a Prefeitura tem muito papel e esses papéis é dificulta achar, isso pode atrapalhar até mesmo o aposentadoria do servidor e fato que a gente tem hoje presente na Prefeitura. A questão de entender quando ele entrou, quando ele saiu, quando ele vai aposentar. A questão da pensão, quando a pessoa quer a dependente de até 21 anos, esse dependente ainda está em vigor, não está. Enfim, vai melhorar demais no que diz respeito às informações do servidor. Principalmente porque todos os seus documentos não estão em anexo no cadastro. Então, não precisa mais de documento de servidor. Agora é fácil, eu entrei lá, coloquei, por exemplo, Pablo Magalhães, eu tenho todas as suas informações detalhadas de forma ágil e fácil. E aí eu conto com todos a presença para poder melhorar a questão da Prefeitura, até mesmo para o servidor, será um ótimo trabalho. O cadastramento segue até o dia 15 de setembro na Escola Municipal Santa Rita, Rua Barão de São Romão, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 18 horas. Reforçando, quem deve se cadastrar são servidores efetivos, estáveis, aposentados, pensionistas da Prefeitura e da Previjam. Segundo o decreto, quem não cadastrar, sem justificativa, terá o pagamento suspenso.